Olá meus amigos, meus amigos, meus amigos, meu Deus, aqui é o Lojo de Cê, eu volto aqui com mais um vídeo, dessa vez eu estou aqui jogando GTA V, vamos a uma corrida de rally, não sei se esse carro meu foi o melhor, foi a melhor opção, mas vamos lá, não peguei nitro lá, turma, bom, acho que meu carro é melhor que daquele cara ali, né, daí eu tenho certeza, mas daqui da frente eu não, viado sai da frente, e tá, aqui é dali que apoteu, não bate, hein, não bate, isso aí, não me bata, eita viado, vou pular nada, tá maluco, ah, eles querem pular, né, vou perder uma velocidade com isso, ah, eu vou lá e capoto, né, pronto, perdi a posição em que eu estava, riesgo ou não, ah, eu vou acelera, sei lá, só vou cá se eufly não, não, oh, não, ah, euflows que não consola, eu não me abençarei às bojas do jogo da terra, mesmo que era aí que comecei lá, eu estava com seria um cavalo na íntegra minha filha, eu vou dar apenas entity dravado entre duas vezes na arranca ou so Entrevato dasbly das bolsas com quatro vezes na T оqué � superior da rua e contra de 148, par de 23 durações! Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Ah, o cara tá pegando uma distância enorme de mim. Não consegui chegar nele, não. Duvido muito. Não consegui pegar ele, não. Dessa vez ele não pulou. Se tivesse pulado ele teria perdido mais velocidade. Devagar. Devagar. Isso. Isso. Não. Tá bom, tá bom. Vai. Isso. De boa. Não, não. Ah, ganhou. Lixo. Lixo, lixo, lixo. Vamos ver se a gente consegue outra. Chetar. Esse. Osiris. Aqui. Olha uma cor mais. Isso aqui. E... É um revanche com o cara. Eu quero ver se eu ganho dessa vez dele. Não vou marcar bobeira, não. Vamos ver se eu não marco bobeira dessa vez, leque. Perdi. Ah, ele também não... Saiu no turbo. Nice. Ó. Tá vendo? Não vou marcar bobeira, não, leque. Não vou... errar. Olha lá. Tu pegou mais distancinha dele. Acho que ele deve ter errado alguma coisa. Não. E tem uma. Ah, ganhei. Chupa. Nossa, leque. Foi, foi, foi dificil. É assim. Então, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa um like aí se gostou. Favorito para ajudar a divulgação. E é isso aí. Abraço. Fica com Deus. Fui. Tchau. Tchau.